Pessoal, tá tudo, né? Vocês querem uma comida? Ele é um líder tão bom, então... Eu prezo por... Pelo bem-estar de vocês. Menos quando não. Mas a maioria das vezes sim. PEDRA! Eba, era tudo que eu queria. PEDRA! 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 Licença, líder. Tem algumas criaturas procurando abrigo no nosso culto, mas estão doentes. Entra! Vamos lá. Entra aí. Chega mais, chega mais. Pedra Eva. Vai, entra aí, gente. Entra aí, entra aí, entra aí. Vou dar dez segundos, hein. Dez. Nove. Oito. Nove. Cinco. Três. Nove. Três. Nove. Quatro. Aê, Zaori vestido com pijama! Zaori vestido com pijama! Aê! É que vem tudo junto, grande. Olha lá, olha lá! Eu tava falando meu número de telefone, gente. É sério. Pior que eu falei meu número de telefone, mano. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, gente. Manda aí, manda aí, gente não, né? Manda aí, manda aí, manda aí o seu... Seu personagem. Chegou doente já. Queria mandar algo pra acordar quem tá dormindo. Agora não. Agora não, agora não, satanga. Eu tô dormindo. Cara que bugou. Agora não, satanga. Eu tô dormindo, mano. Tô não. Tô não. Tô não. Tô não. Caralho, que foda. O Felp sendo mesário. Tomara. Ou... Retira isso aí que você falou agora. Por quê? Por que eu seria mesário? Da onde você tira essa ideia? E por que seria foda? Por quê? O que a gente te registrou? O fato de eu vazar meu CPF em live? Me filiar a um monte de partido? Perdão. Ta hora, quando você quiser. Quando você quiser. Quando você quiser. Quando a voz me sei a ela quiser. Tu não mandou essa O que? Cancelar Tô no Edge Ah, tá Tem que esperar o Edge acabar Deve ter dormido Nossa, mas foi questão de Menos de um minuto pra clicar pra participar E dormir Pessoal, você clica pra participar do sorteio e já dorme Aí você não vê o que ganhou A doença do sono Narco Narcótico Não, é o Cleptomaníaco Cleptomaníaco Narcotráfico Eu tenho narcotráfico, desculpa Narguile Narcotraficante Ele falou que criou? Criou? Será que eu consigo aceitar? Ah, é isso aqui? Agora foi, agora foi Acho que é esse aqui Acho que é esse aqui Oh, meu deusinho Que bonitinho Aí vai ter mais um Vai ter mais um agora Rebanho de todos O que eu tenho? 20 seguidores Todo cabeçudinho Narco 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 Capitalismo Eu sou Narco Capitalista O que vocês acham? Eu sou Narco Capitalista Eu acho que é certo Sabe? Ser narco Anarco Anarcap Não, é Narcap Só Narcap Narco Capitano Vai, duzentinho Duzentinho A gente fecha duzentinho E fica por isso Trato feito Duzentinho Trato feito Encerra o sorteio Duzentinho Nem mais nem menos Pode ser mais na verdade Mas menos não Duzentinho Rapidinho Nasci Aí Eu faço por vinte Trato feito É, eu acho que isso aqui Deve valer uns vinte mil dólares É, você viu o que ele falou Eu quero vinte mil dólares Por essa peça de picanha Rara do século vinte É, que pena Vinte mil dólares É o preço de mercado O máximo que eu posso dar É cinquenta e sete dólares Ah, faz por cem dólares Noventa e cinco Trato feito Ai, que bonitinho É o Rick É o Rick Trato feito É ele Ele tá tudo doente Caralho, que tá acontecendo Aconteceu tudo ali Para, Favos Eu gosto do programa Eu também Eu sou viciado em trato feito É muito da hora Mas é Né Né Desconforme É muito legal Eu gosto assim Vou escolher qualquer um deles Eu nunca nem acho Esse programa na internet Para ver Nossa, mas tem no YouTube Um monte de compilado Trato feito Tem um monte de compilado No YouTube No próprio canal deles Metade fake Metade fake Metade falso Trato feito é assim Metade é fake Metade é falso E a outra metade que sobrou A gente não conversa muito sobre A terceira metade A terceira metade Você já ouviu falar Na terceira metade Cuidado 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 O que aconteceu O que aconteceu O Jube O quarto terço Um terço morrerá de fome Um terço perecerá Achei estranho Então Não Só para saber Se ocorreu algo Falou O negócio Coisas foram ditas Não, tudo bem Só para saber Tá Vamos de novo Dessa vez Consegui Vamos conseguir Dessa vez Juntos Conseguiremos O famoso limite do humor Qual o limite do humor? Bora, 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 bora Ah não, espada não, espada não Espada não Eu queria uma manopla, sabe? Não, espada não, espada não 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 Bom, pelo menos a porcentagem tá indo bão. Porcentagem tá subindo delícia. Delicinha. Mais dois, só mais, meu amor. Não, mais dois. 200%. Que legal, que legal esse item incrível. Nossa senhora. Uou! Muito dinheiro, fama. Ai. Foi esse ritmo. É a batida vigorosa daquele coração. Ele só pode ser meu. Coração desgovernado. Finalmente está por volta do viajante. O buraco do meu coração não ser para uma reunião. Posso? Tudo bem. O que isso quer dizer? Oh, oh. Eu sou feliz, estou triste. Eu choro e eu rio. E eu amo. Obrigado, viajante. Obrigado pelo que você fez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O momento de paz na hora de uma tempestade. O que é isso? Eu não entendi o que eu entreguei. Fico feliz que eu conheço esse lugar. Às vezes é muito solitário. Eu só não lembro o que eu peguei para entregar para ele. Mas eu entreguei. Ele parece feliz, então está tudo bem. Não entendi, mas achei bonito. Esse sou eu. Não entendi nada, mas achei bonito isso aí. Foi bonito. Então, antes ele tinha reclamado que uma pessoa levou o coração dele, a amada e tal. E agora eu devolvi. Ele perguntou se eu poderia ter esse coração. E aí eu dei para ele. Mas eu não sei. Não entendi muito bem. Eu dei para ele. Deu para ele. Ai, filha da frutanha. Da frutanha. Caralho, que merda, velho. Perdi toda a minha porcentagem bonitona. O porcentagem foi tudo para casa do caralho. Inteira. Eu vou usar de movimento aumentado em vezes 2. Eu quero. Nossa. Nossa. Tá porra. Nossa senhora. Tá porra, moleque. Sacrifica, velho. Coração por coração. Eba. Não, vou perder o resto da vida. Mano, muito rápido assim é só uma merda, na verdade. Eu vou... Tenho que acostumar muito. O ruim de andar muito rápido é que é muito rápido. E aí eu me perco. Muito rápido. É muito rápido. Machado. Manopla. Lâmina do cavaleiro é igual. A minha faz o que? Chance de curar. Eu não quero cura. Quero crítico. Cocô. É só pegar uma carta eu também. Aí a minha reação vai ficar rápida também. Oi gente. É só pegar uma carta. Aqui as aranhas... Aranha, arranha, arranha. Não, Manoel, fui tão rápido, fui em direção o bagulho. Lâmina, mais dano... Mesmo dano, só que mais rápido. É que o meu ele tá 3.1. Mesmo dano, só que mais rápido, só que mais curto o ataque também. Não, acho que essa espada é a melhor que eu tenho por enquanto. É, o machadinho não tem, se tivesse machado eu pegava. Machado, machado! Manopla! Manopla bom, dano 5.5 fantasma. Manopla legal. Eu tenho crítico. Ah, mas é que manopla é muito legal. Ela é mais longe. Gosta. Vai, sem blá blá blá, hein? Só minha velocidade, velho. Não, não tem, não tem. Não, não tem, não tem. Ah, eu perdi tudo que eu fudia. Vamos ver quanto ataque eu posso dar. Ah, caralho, eu dei botão direito e não tinha nada. Vai dar 4 ataques, que merda! Bugou as aranhas no céu. Vai dar 4 ataques. Tá aí, vinha. Vamos lá. Mano, as aranha estão todas voando, eu não sei que aranha é o que. Tá tão bugado, eu acho que tão, porque não tá aparecendo mais aranha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu nem lembro quem era, você vê, né? Eu lembro, mas eu não vou falar. Fala, por favor. Tô sentindo que é essa aqui, tô sentindo que é essa run aqui, gente. Tô sentindo, tô sentindo. Belês! Não vai de 24 horas não, né não. Tô mó já... torto. Tô macio, mano. Tô macio. Simbora, simbora. Ah, adaga. Vamos lá, né? Se tudo der certo, deu certo. Ô, caralho, eu tava andando, eu não andava. Fui lá, espumado. Tomei um montinho. Tomei uma coisa na tela, não consigo acompanhar. Deixa eu tocar os bichos até a morte. Como é que eu achei ele aparecer, baú melhor. Mata, mata, cutucano. Cutuca, cutuca. Tomei uma cena, atirando. Tomei uma cena, atirando. Báu melhor, imune é veneno. Báu melhor tem chance de ter carta, é bom. Ó, o anomatopeia pra esse som, é pui. Era pui, era pui. Angola. Angola. Oh, filha da minhas. Fica pra ser imune é veneno, mas ele não vai lembrar daqui um minuto exatamente. Mas é que, mano, imune é veneno é a pior coisa que pode ter aqui. Porque pra ser envenenado, ele fica em cima de veneno durante muito tempo. Muito tempo, então é por isso que eu nem ligo em ser imune é veneno. Eu nunca tomei um dano de veneno. Mas, obviamente, não lembrarei. É, meio foda-se pra veneno esse jogo. Eu comecei a imune a dano, mas eu queria. Olha os corações destas. Ah, mas eu nem vou ganhar isso aí. Só adicionando meu... Ah, não. Peguei. Adicionei no deck e peguei. Boa, boa, boa. Pega as moedas. Será que gastamos moedas? Pega as moedas. Nove. Foi perto do que a gente gastou. O que tem aquelas duas coisinhas ali? Tá bugado? Oh, caralho. Caralho, vou matar os bichinhos que está demorando com essa daga. Gato maconha. Se foda, gato maconha, se foda, se foda, gato maconha, se foda. Gato maconha. Vou sofrer dano, 3 de dano, mais 2 coração. Vou sofrer dano, vou tomar dano. Se foda. 40, o que acontece se eu fizer oferenda? Vai dar mais uma? 10% de validar o dano. Só sofreu um ataque. Vamos lá, vamos lá. Felps não está sombrio. Eu não estou sombrio. Eu não estou emo. Ah, nem a pau, velho. Maguinho desgraçado. Manopla. Pegado. O que é aqui que eu já estava? Eu fui para o lugar que eu já estava. Rezado. Amei. Ah, é isso aqui. Vou rezar. Ano. Veba! Só que o explosivo. Lamento. Dá sério Ai, caralho! Vamo, 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 vamo! Você deve ter esquecido do veneno, mas eu nem tenho, eu nem tenho por que lembrar do veneno, por que que eu lembraria? Será que ele esqueceu? Mais uma carta? Nossa senhora! Mais dois corações. E vamo, coração! Vocês esqueceram que a imune é veneno, mas eu não tenho por que lembrar! Vai jogar uno com a aranha? Não né, eu ia perder se eu fosse jogar uno, tô com tanta carta! Espada zelosa, adaga não! Não! Machado peçonhento! Não! A manopla eu acho legal ainda, mas a aranha não dá pra dar três ataques com a aranha, teria que estar mais rápido com o ataque dela! Ai 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 mano! Eu gosto da manopla por causa do terceiro ataque, que é muito longo e dá muito dano! Só que essa aranha ela ataca tão rápido que não vale a pena! Eu acho que vou pegar o machado, porque ai o dano é mais preciso! Eu não vou esquecer que eu sou imune é veneno, obrigado gente! Obrigado, obrigado! Será que ela é imune é veneno? Veneno é planta? Veneno será que é o que? Animal, planta, inseto? Pô, mal cheguei e já tomei dano logo! Toma no cunho! Caralho, bons tempos que eu mando, era muito rápido! Vamos dar um baixo! Ah, dá pra que a gente tenha mais pra você! Tô com as minhas deus! Um, bom, bom! Um, bom, bom! Um, bom. Seus hoje ele é umhão! Usar o que ele é umhão! Um, bom! Veneno é animal? Será? Por que esse veneno seria animal? Ai Agora foi Só tinha que prestar um pouquinho, mas não sei Pode ser que tenha tido menos mesmo Eu não sei se teve tanta aranha Além da aranhona dessa vez Não sei mano Vamos Eu que melhorei, obrigado Obrigado Mais tempo você fica mais aranha nasce Acho que foi bem rapidinho dessa vez Acho que foi bem rapidinho dessa vez Qual a imunidade é veneno Caralho tinha esquecido Que a imune é veneno mano Deve ter sido isso Caralho verdade Caralho 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 Cordeiro abatido em nome do deus cativo Pondere, em nome de quem abates agora Caralho, mandou pra cima de mim agora Oi galera, tudo bom com vocês? Voltei Mandou um Pondere Aqui ó Não renunciarei Eita mano, o que vai acontecer? A passagem Falta um Quem será o um, gente? Quem será o um? Vai pro inferno Eu amo minha família Quem será o último, gente? Quem será o último seguidor? O último seguidor do eu amo minha família O culto onde todo mundo era cheiroso Ouviu um pagode Comer feijão e não tomar banho Dozentinho Dozentinho A gente fecha isso aqui, hein? Dozentinho Dozentinho Me dá dozentinho Trato feito Suaveira Nem mais? Não Mais Pode ser Não menos que isso E ganha um perfuminho junto Dozentinho 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 É o mínimo que eu posso fazer Dozentinho é o mínimo que eu posso entregar Dozentos é o mínimo que eu posso entregar, gente Hadouken Não sei, Rick Isso me parece falso Eu acho que isso é um sinal, mano Hadouken Ai, 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 ai Deu cãibra Ai, 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 ai Tô brincando Que bonitinho 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 Manda 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 Seja bem-vindo E aí você vai ficar aí E eu vou lá e já volto Já volto, gente Eu vou no mercado, o que vocês querem que eu traga do mercado, gente? Faz a listinha aí, me manda no zap Ah, então, gente, não era mercado, não Aqui é o mercado Ih, meu Deus, velho Martelo, nove Manopla Vou pegar o martelo Não dá para salvar, não Não dá para fazer Bé Não dá para fazer Bé Puta, mano Sem Bé Os gatinhos, mano Não dá para oDA Esse é o�� Eu lhe dispenso do seu serviço, a coroa vermelha Devolva a mim e a coria é o fim que te espera Com esse último sacrifício do meu seguidor mais devoto Serei livre Finalmente Serei livre Venha, Septáculo, e deixe sua vida aos meus pés Não! Não! Eles se sacrificavam por mim, não por você Vai se fuder Não! Eu não vou Então você me traiu, Cordeiro Rejeitou meu evangelho e se projetou Como um falso ídolo Essa coroa é minha Pro direito divino, ousa se rebelar diante Da própria morte? Mestre, se deixar Darei esse verme uma amostra da sua ira Mal Caralho, mano Da hora, da hora, da hora Pro caralho Eu cuidarei dessa besta, mestre Cortarei a coroa direto da sua cabeça Ainda Não, acho que eu perdi uma vida É, tá voando, que merda Não tinha percebido Tá quase, tá quase Ele tomou do coração Acho que conseguiu a vitória Acho que está em segurança Não esqueça que você pertence a mim Mesmo após ter massacrado vocês Sua dor não terminará Não conseguirão fugir de mim Nem na morte Ih, caralho, é agora? Aquele que espera Ok, ok Queria ver quanto de vuda tinha Dá pra dar dois ataques É que está velho, né? Muito tempo parado lá Está frágil Aquele que espera Pra tomar uma surra, né, mano? Caralho Esperou demais Esperou pra caralho Caralho, mas que aí E aí, fio? Pronto Acha mesmo que derrotou? Acha mesmo que um ser como eu Seria só isso? Acha mesmo que você está Acima de um deus? Oh, da hora Da hora, isso que é da hora Você é indecente Falso ídolo Sua corrupção, sem dúvida Se espalhou Crucificou vocês tudo O que é isso? Nossa, agora tem muito mais vida Ai 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 Ah, porra. Tá. Aos pouquinho, aos pouquinho. Caralho, não. Fiz cocô, mano. Fiz cocô. Eu caguei. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Respira. Sobre-aguentar esse boss. Ah, mano, olha os 6, tudo sofrendo. Vamos combater aqui, ó. Não. Ah, beleza. Meu Deus do céu. O que é isso? Nossa, tem os dois. Boa. Um, velho. Queiro. Hmm. ako. Espera mais rápido Espera mais rápido Espera mais rápido Vai fazer de novo Como chama aquele jogo? Um grupo que era sangrento E matava todo mundo O Mario Party com sangue Aqueci o nome desse jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Mario Party tem um minigame disso aí Tá quase Caralho quanto Da vida um olho tem Aí Agora é X1 Toma Toma Ai, era ele sim Ai, você me substituiu Falso ídolo Receptáculo Mil Maldito cordeiro Então, o que será? Divindade vingativa ou covarde misquerioso? Misericordioso Misericordioso A escolha é sua final Não pode mais me culpar por meus autos Como é isso? Ai, eu vou poupar, mano Misericordioso 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 Eu vou poupar Eu vou poupar Eu vou poupar Porque ele aqui, ele é fofinho Tadinho dele, mano Ele é muito fofo Eu vou poupar ele Sua criatura fraca e medíocre Tô louco Espera Espera Vai pro inferno Eeeh Ah, todo mundo vindo Eu doutrinei Deus, então O próprio capeta O Deus do inferno Ele agora está abaixo de mim Sacrifício que renasce como receptáculo Acenda mais uma vez E assuma sua verdadeira forma Não mais um servo Ixi, não consegui Alguma coisa de Deus Obrigado por jogar No discípulo Espalhe a boa palavra Com todos os cantos E que outras pessoas Sejam abençoadas Pelos ensinamentos divinos Do poderoso Cordeiro Eu que virei Eu que sou agora Nada menos que um Deus Que sou eu mesmo Oh, da hora, mano E deve ter um outro final, né Não sei o que acontece Se eu me sacrificar Deve ser um outro final Jogou um legal Eu gostei muito A mistura entre Eu gosto bastante Jogos que misturam Essas, tipo Roguelike Que acaba ficando Roguelite Com outras coisas Ó, bonitaça Ó, que arte da hora, mano Ah, deve ter o de matar É, então Deve ter duas coisas Deve ter você Se sacrificar Então ele Simplesmente te mata E você matar O que ele vira Bonitinho Eu, minha família Por favor, espera, pô Quem vai ser Aquele que espera É agora Quem será Aquele que espera Eu já esperei Eu já esperei pra porra Egg Eu vou esperar o egg Eu vou esperar Eu vou esperar Eu vou esperar Acordou todo mundo Tem como você entrar Tem como eu entrar Tem como eu entrar Tem como eu entrar Não, eu não vou Eu não vou, não Não, eu tô esperando o egg Mesmo, gente Eu não sei se ainda tá Entra Deixa eu entrar, então Vamos ver Tá, eu cliquei Eu cliquei Eu tô participando Só tem que ver se não bugou Porque às vezes buga Vamos ver Pode ir? É Bugou Vou tentar de novo É que quando eu Dou alt tab Ele buga aqui Acho que agora foi Agora vai, agora vai Agora eu tô participando E desbugou Desbugou Não, ele tinha dado Alt Enter Mesmo com o Alt Enter Que tinha bugado Tá vindo 2-3-3 É, então Entra aí de novo, gente Entra aí de novo Eu vou esperar Pelo menos 2-3-3 Que é o tanto que tinha Vamos, vamos Vamos, vamos 2-3-3-3 2-3-3-3 Oh, 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 oh Quase Não esquece Da impunidade do veneno Vamos, gente Faltam 3 3 que tinha entrado Aquela hora E não entrou agora Não leio nada Não leio nada Não leio nada O próprio capiroto É você Ai, que fofinho Ai, coração quebradinho Tá chorandinho Não Imortal Você Imortal Caralho, mano Sacrifica ele Ai, mano Vamos ver o que tem Assim aqui Vamos ver se não morre Mesmo O que acontece Se eu entrar na passagem De novo Nada Acabou Eu quero ver o que acontece Nas outras finais Pelo menos As outras duas coisas Que eu pensei Que poderiam ser feitas Deve ter segredo Pra caralho No jogo Não pra caralho Mas deve ter Alguns segredinhos Ainda Mas eu não Eu não me importo Tanto em fazer Os segredos E tal Eu amo Minha família Então é isso Acabou, gente Calma, gente Tá tudo bem, gente Foi bom Foi bom Belo joguinho, mano Outro jogo Que é assim Mistura de roguelike Com roguelite Roguelike, né Seria Com alguma outra Mecânica É aquele Da lojinha Como que chama Que você vai Pra masmorra Faz as coisas Tipo esse aqui Mata os Os boss E você tinha Uma Moonlight Isso Que é muito legal Também Jogo que mistura Roguelike Com outra coisa É muito maneiro Você faz coisa De roguelike E aí você traz Os seus Seus loots Pra Ou administrar Um culto satânico Ou no outro caso Você administrava Uma loja Vendia os loots Que você pegava Era muito legal É Você faz uma Você tem Uma administração De alguma coisa De alguma coisa E aí Um, 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 um. Pronto, gente, vamos ver aqui, eu quero ver os outros dois finais lá. Ai, que coisinha, oh, isso aqui é muito bonito. Essa, 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 essa aqui é muito bonito mesmo assim, esse menu aqui, esse meinho. Muito, muito foda. Deixa eu ver aqui o Cult of the Lamp Endings. All possible endings, vamos ver aqui, oh. Todos os finais, todos os finais, vamos ver. Tá aqui, é aqui. Ó, recusar é o que a gente fez. Tá aí, eu vou matar aqui. Ok, 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 blá, 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 blá. Vou matar aqui. Ah, não, não, tadinho, tadinho dele, oh, nozinha. Ah, vai matar. Ah, matou, escolheu pra matar. É, então você não é diferente de mim depois de, é, afinal de contas, você se tornou o que eu sou. Ah, eu não me tornei, eu não me tornei, porque ele veio pra mim e eu sacrifiquei depois. Eu não me tornei, caralho, não, peraí, eu quero ver isso aqui, mano. Porque ver, ver a lambimi aqui fazendo, mano, tá porra. Mano, tá porra, velho. Ai, pegava o troféu, pegava o troféu. Não, não aconteceu comigo. Ai, tudo bem, tudo bem. Exterminou. Ai, coitinho, ai, pô. A mesma coisa, a mesma coisa. Tô rendindo. Eba. E agora, depois. É, a mesma coisa. Aqui, o que a gente fez. Aqui. Tá. Vai ser sacrificado? Cê tem certeza? Caralho, ainda manda um cê tem certeza. Já era. Só acabou ali. Obrigado por jogar. É isso. Cê nem vê o que acontece, porque cê morreu. Não tem o que cê vê. Cê não estava lá. Cê tá morto. Assim como no começo, começa realmente com você revivendo, né? Morreu. É isso. Caralho, mano. Cê só... O que aconteceu? O good ending? Good ending nada, né, mano? Que horrível. Tadinho. Tadinho. Todos os seguidores só ficaram presos ali. Ah, é bom, mano. Bom jogo aí. Caralho. Foi maneiro, foi maneiro. Gostei pra caramba, velho. Muito belo. Muito bom jogo. Muito bom jogo. Quero... Jogar mais coisas. Tem muito mais coisas aqui na lista pra jogar. Só queria terminar esse jogo antes. Porque, nossa senhora... Não sabia que ia ser tão longo, mas deu 17 horas aqui de joguinho. Tadinho.